Fala galera, que é o Dalberto, e você já deve ter visto, nós temos duas novidades aqui conosco hoje, duas novidades do Lucas Bazanella e duas novidades do Ponzi, então são quatro novidades aí disponíveis, que é o que? Com o Lucas Bazanella nós temos disponível Castelo Branco e Floresta Negra, dois tabacaços aqui que o Lucas fez, tabacos de excelente qualidade, posso garantir na qualidade da fumada, porque é o que eu fumo aqui, está hoje disponível aqui no meu MB, e também a procedência da matéria-prima também, porque muita coisa sai direto aqui dos tabacos do Alberto. A mesma coisa se vale para o Leonardo Ponzi, que é do velho campeiro, eu tenho duas misturas dele aqui disponível, a primeira, Estrada Serrania, e a segunda, Mistura Seresteira, também são dois tabacos que eu estou experimentando, são excelentes tabacos, estou gostando bastante, e eles estão disponíveis aqui para venda conosco também. Ponzi, mesma questão do Lucas, muita matéria-prima sai daqui dos tabacos do Alberto, e sabendo a qualidade que o Ponzi faz, o trabalho que ele faz, eu também resolvi trazer aqui para nós. Então, para quem está pensando em adquirir alguma coisa, entre em contato, seja pelo Instagram Tabacos Alberto, seja pelo Facebook Tabacos Alberto, ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição, e faça a sua encomenda. São estoques pequenos, tá? Então, acredita que um pouco já deve ter ido tudo para o espaço, né? Mas, entre em contato e aproveita essa novidade, aproveita o frete, aproveita tudo, né? Nós temos ainda uma linha dos meus tabacos ainda tradicionais, ainda para venda. Também nós temos ainda cachaça e rum somente disponível, cachimbos, né? Então, uma variedade bem grande que vocês podem entrar em contato, que eu vou atender com o maior prazer. Então, quero já um abraço para todo mundo, e até a próxima! Então, vamos lá! E aí E aí